Afundou, né? Vai. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, ó. Ô, larga a canoa, larga a canoa. Tu conhece a Fobarão, você está de coleto. Pode vir todo mundo devagar. Não pode vir nada de cachorrinho, nada de cachorrinho, pode vir. Aí, devagar, calma, gente, calma, calma. Vocês vão sair, vocês vão sair todo mundo de bem. Ô, pode ficar tranquilo, não afobar não, meu filho. Não afobar não, pode vir devagarzinho, nada de cachorrinho. O coleto não afunda. Isso, isso. Pega na mão, titi, ó. Pega na mão, titi, vem devagarzinho. Ô, pode vir devagarzinho, todo mundo, todo mundo, pode vir devagarzinho aí, ó.